É um tiquinho só Chega a menina que é brincadeira Começou de madrugada e vai até a noite inteira A gente fica cheirando a suor Mas o povo não se cansa de pedir forró É um tiquinho só, é um pouquinho só Todo mundo tá querendo então lá vai forró É um tiquinho só, é um pouquinho só Todo mundo tá querendo então lá vai forró Um forrózinho bem repicadinho, bem balançadinho É bom pra danar Quem não conhece fica apaixonado Nesse balançado também quer entrar É um tiquinho só, é um pouquinho só Todo mundo tá querendo então lá vai forró É um tiquinho só, é um pouquinho só Todo mundo tá querendo então lá vai forró É um tiquinho só